Olá, bom dia com Jesus. Estamos de volta nesta quinta-feira para deixarmos uma palavra de Deus ao nosso favor. A palavra é o alimento espiritual que nos dá força para nós vencer todos os problemas da vida. E nós temos uma palavra da parte de Deus ao nosso favor. Continuando o Evangelho de São João 14, agora vamos para o versículo 11. Veja, tudo aquilo que Jesus fazia, as obras que Jesus fazia, eram as obras do Pai. Então, eles não estavam entendendo que Jesus estava realizando as obras do Pai, as obras do Espírito Santo. Para isso Ele veio, para fazer a vontade do Pai. O homem é para fazer a vontade de Deus. Quando fala homem, somos nós, homens humanos. E nós precisamos ter o Espírito Santo em nós, para que nós possamos cumprir o propósito. Não fazer a nossa própria vontade. Como Ele diz lá na oração do Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso Ele diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Se o Pai estiver em você, se o Espírito Santo está em você, você vai fazer as mesmas obras que Ele fez. Deus te abençoe. Deus te dê um bom dia com Jesus. Deus te abençoe.